...medida cautelar, ele não está proibido agora, só que o processo não terminou. Então a gente não sabe qual fim que essa situação pode levar. Os três jogos aqui, mais os outros três que eu mencionei, estão atualmente proibidos no Brasil. E depois de 2007, em 2008, a gente teve o bullying, que foi proibido porque tinha violência no ambiente escolar. E, mais uma vez, todos esses jogos foram proibidos em algum momento no Brasil e não estão exatamente corroborando para a ideia de que o jogo eletrônico tem um potencial muito maior. Isso em 2008. Em 2009, a situação também continuou. E o que vocês podem ver aqui é o famoso projeto de lei do Waldir Raup, que começou em 2006. E esse é o relatório de aprovação. Especificamente, ele diz o seguinte, que esse projeto de lei, ele visa... Desculpa, proibir a distribuição e a comercialização de jogos ofensivos no país. O que seriam jogos ofensivos? Jogos que podem não ser exatamente favoráveis a costumes, tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos. Um tanto vago. Agora a gente não está falando só de um jogo ou de jogos específicos. A gente está falando de qualquer jogo que possa ser ofensivo a um conceito abstrato. E isso continua. Quando o relatório de aprovação do projeto de lei diz, embora sejam classificados pelo Ministério da Justiça, alguns jogos de videogames desprezam notadamente o comportamento correto das crianças, ensinando palavrões. Em outros jogos, os gays são mortos e as religiões, tais como o satanismo, budismo, hinduísmo, judaísmo e cristianismos ofendidas. E o relatório continua. Sobre o cristianismo, vê-se em alguns jogos alguém bater em anjos, enquanto se escuta um coral católico. É comum um super bandido bater asas pelo inferno antes da batalha final, ou até derrotar Jesus e seus doze apóstolos, embora não tenham nomes engraçados. Olha, eu jogo bastante, mas eu não lembro de nenhum jogo que tenha exatamente esse cenário. Não sei se vocês lembram. E aí a situação continua. Então, esse grande problema da relação dos jogos com a sociedade e também o âmbito jurídico e legislativo. Onde é que isso nos leva? A nossa defesa. O que a gente pode fazer a respeito disso? Será que os jogos são necessariamente tudo isso que as pessoas falam de ruim? Será que eles não têm nenhum potencial de passar uma mensagem madura? Será que eles não podem ir além dos temas clássicos? Será que você sempre tem que ficar nada contra, mas com cogumelos e tartarugas que andam, entendeu? Então, a gente passa para esse pequeno detalhe. Que a gente está falando de uma indústria. Não só a gente está falando de jogos que têm um potencial expressivo, mas a gente também está falando de uma indústria. Uma indústria que estabeleceu um recorde em 2008 com o GTA IV de maior lançamento da indústria em entretenimento, na frente de Harry Potter com seus livros, na frente de Homem-Aranha com seus lançamentos de filme. E também, depois, superou esse recorde, agora, recentemente, em 2009, com o Call of Duty Modern Warfare 2. A gente está falando aqui de jogos que superaram filmes, que superaram a literatura, que são mídias muito mais antigas, em termos de venda. E que, não que esse seja o argumento principal, mas é um argumento de muito peso. É um argumento que não só leva em conta o lucro e quanto dinheiro que essa indústria movimenta, mas também como ela alavanca a tecnologia em diversos países. Quando a Crytek, desenvolvedora do Crysis, ameaçou sair da Alemanha, foi porque eles envolviam jogos que, de acordo com a Alemanha, eram considerados violentos, e, ao mesmo tempo, aqueles mesmos jogos considerados violentos, geravam muito dinheiro para a indústria de tecnologia daquele país. Agora, não só estamos falando aqui de dinheiro, números, mas também de cultura. Os jogos são inerentes ao ser humano. Então, quer queira, quer não, em algum momento a gente passou dessa fase para chegar naquela. E, atualmente, a tecnologia corrobora esse sentido. Então, quando a gente fala de jogadores, a gente fala de uma geração atual. A gente fala de pessoas que estão jogando, muito provavelmente, desde a década de 80, e se não estão, começaram em 90, e se não começaram em 90, começaram agora, porque os lançamentos começaram e não estão parando. Então, toda essa cultura vai passando de pessoa para pessoa. Todo o potencial que essa mídia tem, e que agora conta com gráficos estilizados, não só super realistas, também são muito importantes para a transmissão dessas mensagens. A gente está falando aqui de arte, a gente está falando de cultura. Só que a gente está falando de uma arte, uma cultura, de um tempo digital. O tempo que a gente vive atualmente, e é o que a Campus Party preza. Então, quando a gente vê essa linha do tempo aqui, a gente voltou a ficar corcunda, mas por uma tendência da tecnologia. E, ao mesmo tempo, porque isso ali, aquela TV ali, que tem vários jogos passando, também traz um monte de informações que nós, como jogadores, muitas vezes impressionamos outras pessoas que não conhecem o mundo dos jogos. Alguns exemplos? Por que não? Se a gente falar de saúde, qual é o exemplo mais óbvio? Muitas pessoas, ultimamente, têm visto o Wii como uma academia. Então, por que não? Entra o EFIT. O EFIT tem mostrado como que os jogos têm quebrado essa barreira para o público hardcore, para o público casual, e como que o Wii agora é acessível para qualquer faixa etária. E como que as pessoas, muitas vezes, vão jogar, não porque elas visam o puro entretenimento, mas porque elas visam também uma preocupação com a saúde física. Se a gente estiver falando de saúde mental, a gente também pode falar de Professor Leiton e vários outros exemplos também, presentes em portáteis ou dos próprios consoles. Se a gente falar de educação, e eu não digo explicitamente jogos educativos, a gente pode falar de Assassin's Creed 2. Um lançamento recente e que mostra claramente como é que você pode criar um jogo que visa o entretenimento, não a educação, mas que tem contato com a época renascentista e que muita gente, provavelmente, não teve contato com a Itália, com a Florença, com o Forlí, com o Veneza, naquela época, e também não só com o país em si, naquela época, mas também com várias obras culturais. Por exemplo, pinturas da época e diferentes costumes, as roupas. Você tem acesso ali a toda uma cultura que não é comumente veiculada e que, se você pegar um filme da época renascentista, você pode ter acesso àquilo. Mas, agora, um jogo, você está imerso em horas de jogo que promovem uma experiência de entretenimento, uma experiência que você está envolvido, profundamente envolvido, mas que, ao mesmo tempo, traz inúmeros benefícios relativos a essa parte da educação sem ser necessariamente educativo. A gente não está falando aqui de um jogo que te obriga a aprender a digitar simplesmente porque você quer completar o seu objetivo. A gente está falando de um jogo aqui que cumpre o objetivo da diversão, mas, por tabela, te ajuda a aprender. E, se a gente for falar de sociabilidade, a gente pode falar também do Rock Band Beatles. Por que não? Um jogo que bota um monte de pessoas juntas em uma mesma sala. Muitas vezes, as pessoas ali não estão especificamente por causa do jogo, mas por causa da relação que elas vão cultivar entre elas mesmas. Então, ao você conhecer novas músicas dos Beatles, se é que você ainda não conhece, e se você já conhece, você tem a oportunidade de jogar com pessoas que são fãs da banda ou daquela época musical, mas que antes não tinham contato. Então, agora, você tem contato não só com uma época musical, mas também com as pessoas à sua volta que, justamente, estão preocupadas na relação social que o jogo pode servir como intermediário. E, se a gente falar de narrativa, a gente pode usar o Passage como exemplo de um jogo que não precisa de gráficos ultra-realistas para, simplesmente, deixar bem claro que o jogo pode causar reflexão e transmitir uma mensagem sobre a vida. Agora, isso seria um caso perdido? Claro que não. O Phoenix Wright poderia dizer que, conforme a liberdade de expressão no inciso 9 do artigo 5º da nossa Constituição Federal e também conforme o artigo 220, a obra artística e a obra cultural e também a obra que tem o potencial de transmitir uma mensagem que é expressiva, ela pode ir muito além. E ela tem o direito à liberdade de expressão. Ela conta com a garantia fundamental da Constituição Federal que é da liberdade de expressão. Então, todos esses jogos que se enquadram como experiências culturais, como experiências artísticas, têm direito à liberdade de expressão e é por isso que a classificação indicativa é uma solução muito melhor que a proibição de um jogo. Quando você proíbe um jogo, você está vetando aquilo para toda a sociedade, para todas as faixas etárias. Crianças não vão poder jogar, nem adolescentes, nem adultos. Mas se você usa a classificação indicativa, não só toda a sociedade conforme a classificação indicativa vai poder usar, como também você não vai estar limitando a sociedade como um todo para todas as pessoas. Todos vão ter acesso, mas cada um de acordo com o conteúdo adequado. e é por isso que quando a gente pensa na liberdade de expressão a favor dos jogos, quando a gente pensa na classificação indicativa, a mensagem óbvia é a gente tem a cultura e a arte disponíveis para toda a sociedade, para cada uma das parcelas, mas todas elas tendo acesso na sua medida e não proibido para todos, que é o que a medida extremada da proibição tem feito. Então, quando a gente pensa numa proibição judicial, quando a gente pensa num projeto de lei, a gente vê isso como uma medida extremada e não a medida ponderada que é o caso da classificação indicativa. A pergunta é, vocês querem cultura e arte para todos ou vocês querem um futuro assim? Obrigado. Obrigado, Arthur. Vou passar a palavra, então, para Pedro Mizukami continuar a nossa apresentação. Olá. Oi, gente. Então, como o Arthur já ilustrou bem, uma das nossas principais preocupações que a gente tem no CTS Game Studies é justamente com essas questões relacionadas à liberdade de expressão e comunicação referentes a jogos de computador apesar do nosso foco geral não ser apenas jogos de computador ou videogame, a gente se interessa muito para os jogos de tabuleiro, eles não costumam sofrer desse tipo de ataque que a gente conseguiu captar muito bem a partir da análise dessas três sentenças judiciais desse projeto de lei que está em trâmite atualmente. só para ter uma ideia quem é que costuma jogar videogame regularmente? E vocês tomaram contato com essas decisões quando elas foram publicadas? A decisão que proibiu o Counter-Strike do Bully? Teve uma certa divulgação na imprensa. Algum de vocês teve medo de que isso iria resultar concretamente isso iria dificultar concretamente a possibilidade que vocês teriam de usufruir desses jogos jogar Counter-Strike Bully, etc. É porque essas decisões são muito difíceis de serem executadas. Você pode tirar os jogos de circulação e as pessoas pegam na internet. E também no caso do EverQuest EverQuest muito pouca gente joga EverQuest ainda o primeiro EverQuest. Então são sentenças que demonstram um descompasso muito grande com todo o universo dos jogos como os jogos são produzidos qual o conteúdo dos jogos classificação indicativa por exemplo que o Ministério da Justiça faz não é feito com base na experiência de se jogar esses jogos que recebem depois essa classificação por faixa etária. Eles recebem ali um vídeo com algumas cenas uma descrição da trama e com base em uma lista de temas vão ali ticando tem sexo tem violência tem muita violência tem muito sexo e ali se atribui uma classificação indicativa. Então ainda quando a gente está falando num regime que a gente defende que é o regime de classificação indicativa justamente para que não exista censura a gente está lidando com pessoas que não costumam ter muito contato com o universo dos jogos e que tem naturalmente uma percepção enviesada de tudo o que eles representam. As coisas mudaram muito desde a época em que a gente jogava Pac-Man no fliperama até Assassin's Creed como o Arthur com essa paixão que ele tem pela emancipação dos jogos enquanto forma de uma arte mais... Enfim, eu pessoalmente digo que gosto tanto de Pac-Man quanto de Assassin's Creed adoro jogos mais simples possíveis e acho que são todos dignos de proteção mas de fato causa uma impressão equivocada para quem está acostumado apenas acompanhar as crianças no fliperama e assistir uma partida de Street Fighter de coisas mais complexas que se aproximam mais inclusive de mídias mais tradicionais como o cinema que a gente tem visto nos jogos atualmente. Alguém jogou Metal Gear Solid 4 aqui até o final não você se sentiu mais jogando um jogo ou vendo um filme porque são quantas horas de cutscene? 90 minutos seguidos tem cutscenes que duram 90 minutos e você tem ali alguns componentes de interatividade mas na verdade para disfarçar dá para pausar se bem que dá para pausar Metal Gear Solid 4 também dá dá porque senão dá dá sim eu tive que ir ao banheiro várias vezes jogando Metal Gear Solid 4 mas enfim parece mais um filme que tem ali seus intervalos de gameplay em que você toma o comando do Snake e ali faz aqui se esconde nos cantos pega umas armas mata umas pessoas enfim esses são intervalos de jogo uma coisa que parece muito mais um filme ou que foi concebida muito mais como um filme do que como um jogo e a gente tem visto certos experimentalismos com a mídia dos jogos atualmente que realçam muito mais esse aspecto que é mais familiar de arte que a gente tem não que Pac-Man não seja arte é arte mas a ideia que a gente tem de arte é muito mais relacionada a pintura a cinema a música etc e as vezes quando você tenta defender que alguma coisa é arte e essa coisa é Pac-Man as pessoas te olham meio torto então a gente tem essa preocupação e para analisar justamente a trajetória que os jogos tem tido ultimamente essa recepção por parte das autoridades tanto do judiciário quanto do legislativo e do executivo se a gente for considerar a classificação indicativa a gente começou a pesquisar qual foi a evolução histórica de outras mídias que passaram pelos mesmos problemas que os jogos passam hoje em dia porque durante muito tempo os quadrinhos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil eram vistos da mesma maneira como uma forma de entretenimento que era eminentemente nociva às crianças esse em primeiro momento depois no segundo momento começou-se a perceber que talvez tivesse algum potencial educativo mas existiam quadrinhos ruins e quadrinhos bons e depois por um momento terceiro momento em que aquilo lá começou a ser visto mais como arte às vezes até de forma um pouco arrogante então você tem Will Eisner por exemplo falando que escreve graphic novels ao invés de quadrinhos e alguns quadrinistas também se manifestando dizendo não, eu escrevo quadrinhos mesmo isso é uma arte então para entender como é que isso funciona como essas trajetórias de mídias em sua infância sentiram esse problema com as autoridades e com modelos de regulação um tanto irracionais a gente foi estudar a evolução dessas mídias e chegou num conceito que é muito interessante é uma comparação que a gente faz é muito interessante para explicar ou para ter uma ideia do que acontece ele não explica como acontece mas é interessante para sentir ter uma ideia de como essas novas mídias são recebidas então esse conceito de ansiedade regulatória que a gente tomou emprestado de um autor americano chamado Lee Grimson que aplicou esse conceito ao estudo da evolução do cinema nos Estados Unidos no começo do desenvolvimento da indústria cinematográfica que os problemas eram exatamente os mesmos em relação ao cinema os problemas dos quadrinhos foram os mesmos e a gente até extraçou uma definição meio DSM4 para o que seria ansiedade regulatória que eu decidi não colocar aqui tanto por questões de tempo tanto porque ficou um pouco inadequada em alguns sentidos como é que a gente lida com ansiedade quando a gente fica com esse estado de nervosismo de desconforto que dura e fica remoendo a gente algumas pessoas roem a unha algumas pessoas vão tomar sorvete algumas pessoas tomam remédio e o corpo social regula cria regimes regulatórios esses regimes regulatórios aqui eu me refiro em sentido muito amplo eles podem ser tanto veiculados por meio de uma sentença judicial que retira de circulação alguns jogos quanto podem vir na forma de um projeto de lei ou também na forma de autorregulação pela indústria então para resolver esses problemas de desconforto com novidades em relação a meios de comunicação a gente com um mecanismo de reação estabelece esses regimes de regulação o problema não é que esses regimes de regulação sejam ruins o problema é que esses regimes de regulação são muito pouco razoáveis quando você tem um conhecimento raso do que aquelas mídias representam e é o que a gente viu no caso dos games é o que a gente viu no caso dos quadrinhos e no caso do cinema quando eles ainda eram muito novos e isso a gente pode estender também essa mesma ideia de ansiedade regulatória para meios de comunicação como a internet então a gente pensa em segurança dos sistemas informatizados pensa em pedofilia pensa em crime organizado e essa mesma ansiedade regulatória às vezes dirige a gente para caminhos pouco razoáveis então eu vou me concentrar aqui como acontece como se desenvolvem esses fenômenos de ansiedade regulatória eu fiz aqui um esquema em quatro etapas a gente sempre começa com uma ameaça e a gente começa com uma ameaça e não com as razões pelas quais elas são ameaçadoras a gente começa pela ameaça de algo novo e que a gente não entende muito bem depois de isolar a ameaça a gente determina uma população afetada pode ser criança pode ser os consumidores pode ser a família então a gente sempre tem aqui a determinação de uma ameaça que provocaria danos a um determinado grupo social por esse motivo regimes de proteção são criados como uma forma de tutela para essas populações ameaçadas por essas novas formas de comunicação no caso dos jogos as crianças são frequentemente identificadas como a população afetada apesar de que como toda a população afetada pode afetar indiretamente a coletividade às vezes se faz esses saltos as crianças são afetadas hoje as crianças são adultos de amanhã ou as crianças vão afetar a forma como os adultos se comportam enfim a gente parte da ameaça vai para uma população que precisa ser protegida e cria um regime de proteção que na verdade corresponde a um regime que proíbe então eu delimito aqui algumas áreas de proibição por exemplo liberdade de expressão liberdade de comunicação e falo olha como essas populações aqui estão especialmente afetadas por essa ameaça que é entregue na forma de um meio de comunicação a gente tem aqui um regime especial para esse meio de comunicação o que nos leva a um ponto principal que esses regimes de proteção na verdade são regimes de exceção você excetua determinada mídia determinado meio de comunicação no regime das comunicações em geral por exemplo se eu espero legitimamente ter o direito de liberdade de expressão em relação ao cinema em relação à pintura esses direitos são excluídos porque existe esse regime de proteção que na verdade é um regime de exceção então certas garantias e certas liberdades passam a não valer mais esses aqui são apenas alguns exemplos os exemplos mais óbvios mas a partir do momento que você pensa em jogos ou pintura ou filmes como ferramentas que podem levar a concretização ou exercício de outros direitos a gente tem um leque muito maior de interesses afetados agora a última etapa que na verdade seria deveria ser a parte mais importante que é a justificação por que que a gente vai instituir esse regime de exceção ela geralmente é deixada por último ou é recebida com pouco caso tanto pela mídia eu digo imprensa que veicula matérias dizendo às vezes que as crianças se tornam mais violentas porque jogam videogame recentemente saiu um podcast o videocast com o Issamitiba que trata videogame como se fosse brinquedo e não como meio de comunicação enfim toda uma série de preconceitos surge nessa etapa da justificação e esse é o principal problema porque é impossível ter uma discussão racional sobre esse meio de comunicação que é novo tudo bem sem que se preste atenção a algo fundamental no discurso público que é fornecer provas para os argumentos que você tenta sustentar e são dois métodos que são frequentemente utilizados no caso dos videogames primeiro é você pegar um caso isolado e extrapolar esse caso isolado para uma população inteira essa sentença que proibiu Counter Strike e EverQuest por exemplo cita aquele caso do estudante de medicina que invadiu um cinema no shopping Morumbi enquanto passava a clube da luta e disparou uns tiros contra a audiência isso porque em tese ele teria apontado a arma para o espelho e isso parece um first person shooter enfim não sei quais são as associações que são feitas até porque a sentença é muito lacunosa e apenas joga o caso ali como se aquilo demonstrasse que o estudante de medicina louco que entrou no cinema e disparou vários tiros contra a audiência tivesse sofrido a influência de videogames nos Estados Unidos quando houve o caso da escola de Columbine os dois alunos que foram responsáveis pelo massacre também na mídia na época levantou-se a hipótese de que eles teriam sido influenciados por cultura pop em geral videogame inclusive culparam o Doom o Quake o coitado do Marilyn Manson enfim estabelece-se uma série de relações causais que nem naquele caso isolado são fáceis de serem comprovadas e depois se extrapola esse caso individual para a população geral dos jogadores do videogame ou das pessoas que leem o quadrinho e todo mundo passa a ser afetado o outro método utilizado para justificar é o método pesquisas dizem segundo pesquisas às vezes nem se identifica a fonte as pessoas ficam 10% mais violentas depois de jogar uma partida de counter strike enfim não é uma forma razoável adequada de discutir argumentação com base em dados científicos você precisa ter um levantamento completo dos estudos que foram realizados você precisa classificar estudar como aquele estudo metodologicamente foi construído enfim existe uma série de problemas que esses estudos podem ter e são facilmente criticáveis no caso da sentença do bully é mencionado um parecer da sociedade de psicologia do estado do Rio Grande do Sul que não é como o nome deixa a entender uma sociedade do estado do Rio Grande do Sul é uma entidade de classe de psicólogos que emitiu esse parecer que é utilizado como sustentação para uma sentença que retirou o jogo de circulação não se tem nem acesso ao parecer você tem que ir lá no fórum pegar os autos a consultar para conseguir ter acesso ao parecer e é óbvio que esse parecer é completamente equivocado se você for analisar o que existe em termos de pesquisa empírica quanto a agressão em videogames quanto a efeitos cognitivos de videogames em relação as pessoas que costumam jogá-los você vai ver que o terreno é muito minado existem muitas controvérsias existem diversas correntes enfim não é possível tomar um lado sem considerar os demais e da mesma forma como você tem pesquisa dizendo que videogame é ruim você tem pesquisa dizendo que videogame é bom para terminar aqui como é que eu estou de tempo já esgotei eu tenho um levantamento aqui de três possíveis soluções que eu vou passar correndo primeiro é classificação indicativa mas com aquela ressalva de que classificação indicativa tem que ser feita de maneira bastante consciente quanto ao conteúdo do jogo não basta apenas você ter ali um vídeo com as imagens do jogo para emitir uma classificação indicativa se vocês forem dar uma olhada na lista do Ministério da Justiça a maioria dos jogos costuma pegar a classificação indicativa dezoito e se você comparar o conteúdo daqueles jogos com conteúdo de filmes eles não pegariam mais do que classificação indicativa de 14 ou 12 então existe um descompasso muito grande e que a interatividade não justifica por aquele exato motivo que eu falei as pesquisas apontam para todos os lados também preciso tomar cuidado para que classificação indicativa não se torne censura de mercado essa é uma situação mais complicada no caso por exemplo da Nintendo da Sony da Nintendo da Sony e da Microsoft nenhuma das três autoriza que em suas plataformas seus consoles jogos com a classificação americana AO adults only sejam veiculados então você acaba tendo também uma censura de mercado aqui então é preciso tomar cuidado porque o setor privado se organiza de tal maneira que desfavorece também a própria questão de você fazer um jogo mais maduro também a questão da emancipação da mídia enquanto arte enquanto ferramenta que o Arthur já tocou muito bem essa capa de revista em quadrinho da Crime Suspense Stories ela tem uma história interessante porque sempre no caso de cinema no caso de quadrinhos também as indústrias se depararam com esse problema como é que a gente vai dizer que o que a gente faz é arte e encontraram reação na época essa capa de quadrinhos foi utilizada durante uma sessão do congresso americano uma audiência pública em que o Bill Gaines que era diretor da EC Comics que produzia essa revista tentou e fracassou defender o mérito artístico dessa capa então existem problemas também que a gente precisa estudar antes de partir para uma defesa acalorada dos jogos quanto arte às vezes pode dar errado deu errado no caso do Bill Gaines a reação foi muito pior do que as ofensivas que eles estavam sofrendo eu concordo que a capa tem méritos artísticos mas para aquela época para aquela sociedade foi muito difícil para o Bill Gaines tentar convencer e ele não conseguiu e por último reforçar a necessidade de pesquisa e esse é um dos nossos objetivos contribuir para que as pesquisas sejam tanto produzidas quanto analisadas com um olhar um pouco mais crítico se tratando de videogames obrigado obrigado pelo ministro Cami como vocês podem ver a própria força da natureza se manifesta em congratulação ao encerramento da fala eu vou só aqui mudar rapidinho bom pessoal rapidinho então tendo continuidade aqui a nossa fala eu vou abordar o tema de educação e aprendizado tangencial depois das falas do Arthur e do Pedro enfocando o aspecto artístico jurídico da questão dos projetos de lei da questão ligada às decisões judiciais eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o tema do aprendizado questão de aprendizado é complicado porque de início falar sobre educação num dia chuvoso como esse pode parecer um pouco estranho vocês podem se sentir um tanto quanto digamos não muito entusiasmados preocupados ansiosos nervosos com o fato de se falar sobre aprendizado no meio da tarde diria para vocês que se vocês precisarem sair não tem problema nenhum assim que fiquem muito à vontade para ir embora ninguém vai falar nada mal de vocês ninguém vai ficar chateado ninguém vai achar que você é nada disso o que a gente queria lançar mão no início dessa conversa como vocês bem podem perceber o que a gente queria falar sobre aprendizado diz respeito a um estudo interessante ligado a uma história rapidíssima que eu vou contar que é a seguinte um dia eu estava na cozinha lá de casa e a minha sogra perguntou se eu conhecia Lilith uma conversa típica de final de semana falei para ela claro Lilith óbvio primeira mulher de Adão geralmente é tratada como uma demônia e muito ligada à sensualidade eu sabia disso não porque eu tinha visto todos esses quadros ou lido sobre Lilith espontaneamente na minha cabeça a minha sogra que achou que eu era muito culto o que eu tinha na cabeça na verdade era Lilith essa daqui personagem do jogo Darkstalkers ou Vampire Hunter dependendo de como você quiser chamar Lilith é uma personagem muito conhecida e retratada como demônia justamente porque além disso ela aparece muito famosa em cosplayers e afins mas se a gente for a wikipedia a gente percebe que todas aquelas informações que eu passei sobre o fato de ser primeira esposa do Adão que foi saída do paraíso retratada como demônia porque confrontou a Deus e confrontou a superioridade masculina essas foram informações que eu encontrei na wikipedia por conta de uma personagem de videogame que me pareceu ali interessante que nome será esse e fui pesquisar e obtive essas informações esse é um exemplo muito superficial do que a gente vai discutir aqui que é justamente a questão do aprendizado através dos games o que é importante deixar claro que quando a gente pensa em game a gente costuma muito a fazer uma divisão entre game educacional ou game educativo e game para divertimento para entretenimento então de um lado eu crio uma situação em que ou eu vou jogar para me educar ou eu vou jogar para me distrair e tem uma goteira exatamente aqui onde eu estou falando e além disso cuidado com o seu notebook além disso o que existe aqui nessa divisão é uma perda da noção de que os jogos educativos devem divertir devem ser objetos de entretenimento ao mesmo tempo em que os jogos para divertir podem ser educativos ou seja existe algo que você pode retirar em termos de aprendizado dos jogos para divertimento como assim os jogos educacionais os jogos educativos buscam ensinar alguma habilidade ou transmitir algum conhecimento só que ao lado dessa percepção existe uma certa infantilização da mídia conforme retratada pela imprensa o Pedro Mizucami falou para vocês a gente teve numa situação retratada recentemente na imprensa aliás ontem um vídeo no jornal da Folha de São Paulo em que o educador Isain Itiba fala sobre o jovem viciado em game que deveria fazer mais esporte o que é interessante é que na percepção do educador e conforme retratado no jornal para o terapeuta restringir o tempo de uso do brinquedo aos poucos é o melhor caminho para tirar o jovem do vício ele sugere ainda que os pais devem um filho a praticar algum esporte competitivo essa frase tem pelo menos dois problemas de início é que a competição pode ser encontrada no videogame e o segundo a percepção do videogame como um brinquedo o videogame pode ser visto como uma nova mídia com potencial artístico com potencial educativo e não necessariamente a mídia retrata isso da forma correta quando menciona o brinquedo mas enfim como fazer então para que os jogos educativos possam divertir sem ser maçantes e por outro lado como é que eu faço para que jogos divertidos possam educar a resposta está no conceito de estimular o aprendizado ou seja tornar possível viável facilitado que a pessoa enquanto jogue se sinta interessada se sinta motivada a pesquisar a aprender um pouco mais esse é o conceito de aprendizado tangencial partindo do pressuposto de que pessoas aprendem melhor aprendem mais quando estão engajadas interessadas em um determinado ambiente logo peguem um exemplo é bem provável que a maior parte das pessoas que vem aqui a campus party não sabe muito bem qual elemento é vizinho do outro na tabela periódica mas é possível que uma boa parte das pessoas saiba que Kalindor fica do lado oposto do Earthen Kingdoms onde fica Lordire 1 ou seja é o tipo de conhecimento que você poderia desenhar mas na tabela periódica você não desenha isso porque existe uma vantagem no game e a vantagem é o jogador o usuário ele já está interessado ele já está engajado naquele ambiente naquela atmosfera e ele ali pode aprender mais e melhor a questão é como nós podemos utilizar isso os exemplos do aprendizado tangencial poderiam surgir justamente nesse ponto considerando o aprendizado tangencial não como o que não como o que você aprende porque você foi ensinado mas sim o que você aprende porque você foi estimulado a pesquisar dentro do ambiente no qual você tem interesse dentro do ambiente no qual você está engajado essa percepção é importante porque de nenhuma forma o aprendizado tangencial procura substituir uma educação formal ou o ensino através de escolas faculdades é apenas uma forma de fomentar incentivar a educação talvez seja muito mais efetivo você ler um livro mas se o livro for lido como estímulo pretérito primeiro de um jogo ali você tem uma alternativa interessante pensem no exemplo de uma mídia que não é necessariamente só o videogame mas muitas das pessoas que viram o filme 300 não faziam a menor ideia quem era Leônidas não necessariamente 300 é a melhor introdução para você aprender quem foi Leônidas mas um número ainda que insignificante de pessoas que tenha assistido esse filme e tenha chegado em casa e procurado na internet sobre quem foi Leônidas eu já tenho ali um aprendizado tangencial possibilitado por aquela mídia que nem sempre é vista sobre esses olhares do seu potencial de aprendizado e o mesmo vale para videogame nas formas mais simples vocês pensarem quantas pessoas tomaram contato com um conceito de cabala porque enfrentavam um vilão no Final Fantasy 7 assim como também a gente pode perceber que cabala sefirófina mas como a gente pode perceber que o aprendizado tangencial cria então esse pressuposto de que a sua plateia a sua audiência vai pesquisar se ela for estimulada para tanto e isso não deriva apenas de conceitos ligados a cabala ou a história de Esparta faz muito sucesso no Japão hoje em dia uma tendência enfim que vai desaparecer em algum momento mas é muito interessante das chamadas History Girls ou seja as garotas da história são meninas que jogam videogame o que já faz aponte com a próxima intervenção do Guilherme sobre game e gênero e que demonstram conhecimento de história interesse pela história justamente por jogar games como Dynasty Wars ou jogos que retratam o passado da história japonesa essa tendência retratada na BBC não se liga apenas à história a gente pode falar em aprendizado tangencial até mesmo na música pessoas que vão pesquisar que vão estudar que conhecem mais sobre música através de games musicais e o que é muito importante também sempre ressaltar pessoas que vão aprender inglês através dos jogos ou seja tudo bem que esse não é o melhor exemplo mas você tem contato com uma língua estrangeira ou vocês sabem que a criança tem a propensão a aprender melhor línguas estrangeiras o jogo pode ser um bom auxílio para esse tipo de situação bom para terminar então como é que eu implemento o aprendizado tangencial eu queria oferecer uma matriz que a gente costuma sempre falar em várias palestras os modelos tradicionais de comunicação são baseados geralmente em um acesso restrito uma interatividade unitária e uma colaboração inexistente os novos os modernos meios de comunicação são baseados em um acesso amplo numa interatividade múltipla ou plurima e uma colaboração estimulada é essa geração é esse modelo de comunicação sobre o qual o game vai se aproveitar se você pensar em acesso é só você pensar onde as pessoas acessam o game onde as pessoas vão jogar o Brasil representa talvez um dos melhores exemplos internacionais de games que são jogados fora do aspecto domiciliar com as lan houses a gente viu na última pesquisa do IBGE a inclusão digital brasileira sendo feita através de centros públicos de acesso pago ou seja é na lan house que a pessoa vai jogar na lan house se vocês tomarem um exemplo carioca aqui já que estamos falando do centro de tecnologia e sociedade da FGV lá do Rio aqui é uma foto da favela da Rocinha na favela da Rocinha você tem mais de 100 lan houses e é muito provável que nessas crianças e adolescentes jogando ou seja é através da lan house que você tenha acesso ao jogo além disso se a gente pensar em outro cenário isso aqui é uma foto que eu tirei no ano passado na Coreia onde eu fui assistir um jogo da Star League e é interessantíssimo em que o jogo se torna um evento social em que você sai de casa e vai assistir partidas que são inclusive televisionadas ou seja é como se você ia a um estádio de futebol tudo bem com uma organização meio diferente mas você tem lá os jogadores uma emocionante partida de Starcraft em que a plateia inclusive vibrava com um ou outro lance que era sempre acompanhado pela narrativa do narrador com os seus dois comentaristas ou seja é quase tão completo se não mais do que uma narrativa de futebol que a gente tem no Brasil e pensando não apenas num lugar mas também no motivo porque as pessoas jogam e o Arthur já cobriu um pouco isso além de educação e entretenimento as pessoas jogam para emagrecer e as pessoas jogam para fazer dinheiro na semana passada vocês devem ter visto a repercussão da decisão final da Suprema Corte da Coreia dizendo que é lícito você trocar moeda de jogo de RPG massivo no caso de Lineage 2 por moeda corrente ou seja eram pessoas que acumulavam riquezas em um RPG online e trocavam esse dinheiro que elas acumulavam no jogo por moeda corrente coreana o ON e a decisão da Suprema Corte coreana que não cabe mais recurso decidiu que isso não é ilícito as pessoas podem trocar a sua riqueza virtual por assim dizer por uma riqueza real ou seja você joga para emagrecer para se educar para se divertir e também para ganhar algum dinheiro interatividade a gente não precisa nem falar de todas as políticas de mod estamos no palco de mod então mais interativo do que isso impossível aqui alguns exemplos Dota Counter Strike enfim que nos levava a favela do Rio antes do Modern Warfare e é bom lembrar que o brasileiro é um povo interativo por natureza tanto que já há algum tempo o português é a segunda língua mais utilizada no Twitter ou seja depois do inglês vocês podem imaginar que o português não é nem de longe a segunda língua mais falada no mundo mas é a segunda língua falada no Twitter isso mostra o motivo e o meu último exemplo dentro da matriz falando em colaboração colaboração nos games podem ser falados desde as wikis ligadas ao game como a wiki gaming como as wikis específicas de jogos aqui a wiki de Guild Wars mas pensando num exemplo maior mais abstrato queria mostrar o potencial que o povo brasileiro que os jogadores brasileiros mas aqui abstraindo um pouco o jogo tem de criar conhecimento sem que parta de nenhum centro específico de formação de conteúdo aqui na wikipedia nós temos a possibilidade que pessoas com conhecimentos dos mais diversos possam colaborar e gerar uma cadeia de conhecimento bastante evidente olhem só se foi um screenshot que eu tirei da wikipedia no dia em que o primeiro ministro britânico Tony Blair disse que ia renunciar a wikipedia permite que a gente faça uma viagem redonda pelo conhecimento através do conhecimento de cada usuário que contribui na wikipedia por exemplo se eu clicar em Tony Blair eu descubro que ele nasceu em edimburgo se eu clicar em edimburgo eu descubro que é uma cidade que foi fundada em 1492 1492 é o ano que Cristóvão Colombo chegou à América Cristóvão Colombo se eu clicar descubro que é um navegador navegador que é claro é um programa programa pode ser de televisão pode ser software de televisão ou o nome de um CD do Lulu Santos Lulu Santos que na wikipedia diz que é fã dos beatles Beatles que é uma banda do Reino Unido Reino Unido que tinha como primeiro-ministro Tony Blair que dizia na página da wikipedia que ia renunciar ou seja eu tenho uma viagem redonda pelo conhecimento possibilitada através da colaboração desses usuários que vão criar wikipedias gerais como essa ou wikis mais setoriais ligadas a game bom então queria só fechar minha fala dizendo que é importante a percepção de que o game tem um potencial de aprendizado e que isso é importante para desenvolvedores e para jogadores e que dessa forma quando o jogo termina é importante pensar o que que esse jogo pode trazer para minha vida o que que será que eu posso tirar disso eventualmente além de uma diversão no caso de hoje já que começamos falando da Lilith lá da tradição do antigo testamento gostaria de lembrar que a wikipedia nos avisa que segundo consta lá da wikipedia segundo a tradição popular todos os mortais cujo nome é carlos henrique terão para si a maldição de Lilith não sei se vocês se chamam carlos henrique mas se for o caso de vocês saibam que vocês estão amaldiçoados queria então com isso promover uma matriz que é pensar nos novos modelos de comunicação com acesso amplo interatividade múltipla e coraboração estimulada enfim e era isso que eu queria comentar ok obrigado gente aproveitar o exemplo acho que eu vou ficar de pé também me arrumar aqui para sair bem tentar falar mais alto possível o pessoal consegue ouvir a fundo bom opa ganhou o controle remoto aqui para cá tá já obrigado bom seguindo um pouquinho tangenciando pegando aí as últimas palavras já que a gente está falando de jogo está falando de cultura acho que é um determinante a gente pensar quem são essas pessoas que jogam quem são os jogadores e se a gente pegar eles a gente pode dividir inicialmente eles por faixa pouco tempo atrás era fácil porque parece que o jogo era coisa de criança mas segundo o relatório da ESA a Electronic Software Association dos Estados Unidos a idade média do jogador é de 35 anos então já não dá mais para separar por faixa etária um dos últimos grandes limites de separação ainda reside na questão do gênero ou seja parece que parece não sei vamos tentar descobrir junto que tem uma diferença entre jogos feitos para meninos e jogos feitos para meninas então vou fazer aqui rapidamente um enquete quem aqui é homem ok tem uma pessoa que demorou né mulheres por favor ótimo muito bem representado normalmente essa palestra conta sempre com o público feminino muito restrito e eu estou vendo que ele está melhorando cada vez mais né enfim então avançando um pouco em relação aos jogos o que a gente pode dizer deles é que jogos são reconhecimento de padrões né se a gente pegar uma tradição evolutiva a gente entende que a gente sobreviveu na face do planeta porque a gente aprendeu a reconhecer padrões da maneira mais bem elaborada do que os nossos concorrentes né então existe aí uma evolução fisiológica do cérebro parece que a natureza achou por bem colocar uma espécie de hardware vago onde as coisas poderiam entrar e essas coisas poderiam se modificar à medida que o indivíduo fosse participando de determinados estímulos né isso conferiu a cada um de nós seres humanos uma espécie de realidade virtual portátil que a gente carrega de um lado para o outro tentando resolver uma série de percalços por exemplo como sobreviver como escapar de tigres de dente de sabre né dinossauro não que dinossauro já tinha desaparecido há muito tempo do contrário que a gente vê no desenho dos Flintstones mas enfim como é que isso funciona isso funciona a partir de um mecanismo muito simples que a gente tem como mecanismo de percepção e cognição perceber né receber as coisas de fora e vamos dizer assim a parte da cognição envolve esse esse trabalho sobre aquilo que a gente percebe então a gente tem uma escalada aí de ver processar atuar e rever quando a gente está falando a palavra ver aqui não é restrito a ver com os olhos não tá quando a gente coloca ver a gente está falando de uma maneira mais ampla como perceber o mundo tá se não a gente pensar que pessoas portadoras de deficiência visual não estão percebendo nem realizando a cognição quando na verdade é o contrário eles percebem e fazem a cognição mas de outras maneiras né enfim a questão é que o método de percepção e cognição é muito facilmente ilusório pra gente né sem querer a gente cai umas pegadinhas aí por se fiar muito bem nesses recursos né o que vocês estão vendo aí é um monstro criado pelo exército americano tá tá sendo agora enfim inserido aí na guerra do do Iraque né dá pra ver ele com a boca escancarada né os olhos em apavorizantes é isso não não é acho que vocês perceberam que é um helicóptero né parece um monstro das profundezas mas na verdade é um helicóptero e o que que faz com que a gente perceba ele como um monstro isso essa evolução essa capacidade nossa de ver coisa onde não existe ok pra fins científicos se chama-se pareidolia é quando você olha pra um carro e começa a ver olha só né tem olhinho tem boquinha não cara é um carro né tem ali o radiador tem dois faróis mas a gente é treinado evolutivamente pra perceber faces tudo que a gente olha porque isso define se você vai sobreviver ou não quem é seu amigo quem não é quem é lidado e quem é inimigo ok a partir do momento que a gente começa a traduzir essas relações simbolicamente surge a questão do jogo há mais ou menos 5 mil anos atrás na Mesopotâmia alguns acreditam que a gente pode retroceder ainda mais mas eu não vejo tanto problema que 5 mil anos já é tempo pra caramba né ou seja a partir do momento que eu começo a atribuir significado a coisas e relaciono essas coisas de uma determinada forma específica eu começo a jogar o xadrez é um exemplo disso né o xadrez a gente tem lá figuras representativas reis bispos rainhas piões na verdade isso tudo são metáforas para os grandes conflitos humanos né as grandes batalhas daí pensar isso sobre dois aspectos né um aspecto da coisa em si e do aspecto daquilo que nos parece nem sempre foi assim ou seja a gente aprendeu a relacionar as coisas e a gente aprendeu isso sobre duas etapas primeiro numa questão mitótica ou mitológica né pra depois elaborar isso dentro de uma questão lógica então a gente elaborar aí essa diferença de produção entre o mitos e o logos a gente percebe o seguinte que o mito tem um baixo foco e um alto afeto você se relaciona de uma maneira um pouquinho mais livre já o logos né ou da onde vem a palavra lógica já busca uma visão mais racional do mundo então ele tem um alto foco e tem um baixo afeto a gente tem já lógica atualmente como uma espécie de manutenção da validade comum aquilo que você pensa né que você pesa a palavra pensar vem daí hum será que dá pra ir será que não dá será que eu consigo ou não como eu faço para alcançar tal objetivo e quando a gente fala do mitos a gente está falando nele mais como explicações que moldam uma certa linguagem algo do sentir né vocês sabem porque está chovendo hoje quando eu era criança minha tia falava porque São Pedro estava lavando a escadaria do céu isso é uma explicação perfeita né porque se eu analisar ela cruel e friamente ninguém pode dizer que não mas enfim ao longo da história humana enfim mais especialmente nas grandes revoluções científicas a gente aprendeu a dar outras explicações e explicações que valessem de uma maneira mais ampla para todos e a gente entende que chuva na verdade é condensação vapor d'água e toda aquela blá 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 que o pessoal da metropolitia fala né para justificar porque a gente fica peso no trânsito porque a gente chega encharcado em casa então a gente aprende a resolver o mundo dessa forma existe uma visão mitológica do mundo que é do sentir daí muito bem exemplificado pela Vênus né e existe uma visão lógica do mundo exemplificado na figura de Marte God of War né facilmente reconhecido aqui esquartejando todos os gregos que ele vê à sua frente qual é a relação entre mitos e logos o problema é exatamente esse até que ponto uma coisa tem gerência sobre a outra parece que no passado remoto a produção de jogos era restrita a indivíduos do sexo masculino que por uma questão cultural colocavam vamos dizer assim as suas experiências os seus repertórios naquilo que eles faziam então a visão do jogo sempre foi muito racional sempre foi muito mais para God of War até que enfim com a revolução industrial com a entrada da mulher no mercado de trabalho eu dei um salto enorme aí mas me perdoem a gente começou a observar que a mulher também pode participar disso só que para quem até então pensava de uma maneira vamos dizer assim lógica o jogo feminino seria mais ou menos como aquilo ali né uma Ram V pintada de rosa ok é fácil é só você fazer qualquer coisa rosa que as mulheres compram não é isso mulheres? não celular tem celular para homem que é preto, cinza enfim e o celular da mulher é rosa não é isso? qualquer coisa rosa as mulheres compram é fácil não, não é isso não é mais assim isso é uma vamos dizer assim uma perversão da expectativa do que as mulheres querem do que as mulheres gostam enfim se a gente pudesse aplicar a ideia do Ram V então para o jogo seria muito fácil para as mulheres jogarem é fácil é só você fazer um jostique rosa não é isso? e elas vão se deliciar com quaisquer que sejam os jogos porque o jostique é rosa já basta não não basta ok porque as mulheres gostam de algumas coisas ok aqui em Miami gostam de outras coisas mas será que eles não gostam de coisas em comum? vamos dar uma olhada em uma figura famosa vocês conhecem essa senhorita aqui? não? ninguém conhece Cornélia? ela é modelo? não é bonitinha né? ou não é bonitinha? bonita bonita Cornélia Cornélia é campeã mundial de Quake 3 ou seja para alguns marmanjos era terrível encanar Cornélia no campo de batalha porque eles sabiam que eles iam morrer mas peraí mulheres jogando first person shooter e Quake que não tem nada de rosa o que que está estranho nisso? não tem nada de estranho a questão toda é essa na falta de produtos direcionados as mulheres entram não tem por que pensar de outra forma a questão toda relacionada a isso é de que existe essa diferença mas essa diferença é muito mais cultural do que estabelecida fisiologicamente apesar de que para perceber padrões a gente tem de que a fisiologia compra um papel muito grande tá? diferença básica entre xy e xx ou seja genéticas masculinas e feministas e femininas desculpa são da ordem da nascença ou seja a gente nasce com biologias distintas tanto que tem gente que não gosta e muda né? mas dá um certo trabalho ok? em termos vamos dizer cromossomiais continuam sendo homens e mulheres ou coisas relacionadas o que a gente tem de que homens e mulheres crescem de modo distinto é por isso que quando eu era criança eu tinha carrinho e não tinha boneca mas hoje em dia isso também está mudando não é que homens vão ter bonecas e mulheres ter carrinhos não, não, não na verdade tem action fighters eu fico vendo lá aquele action steel como é o nome daquele boneco? Max Steel isso cara ele tem tudo é incrível ele é muito rico porque ele tem nave espacial tem motocicleta tem tanque e não tem essas coisas de crianças não ele vem junto então na sua casa você tem uma coleção de Max Steel assim como há 30 anos atrás as meninas tinham coleção de Barbie as coisas estão mudando então a gente entende que o crescimento das crianças é de maneira distinta logo como elas brincam também existe um poder invisível em relação aos modelos perseguidos menino brincar de casinha menino brincar de carrinho isso é uma recuperação de uma tradição formal e quando não tinha carro bom tinham relações comerciais eu brincava de banco brincava de sei lá general e a menina sempre naquelas questões das tradições de cuidado de afeto com bichinhos enfim logo a ideia de jogo ela também passa por aí existem as culturas e as culturas definem esses interesses esses interesses podem ser coletivos e podem ser individuais a diferença básica entre homens e mulheres da ordem fisiológica é de que percebem o mundo de uma maneira diferente ali a gente tem dois exemplos de células visuais cones e bastonetes bastonetes são os mais fininhos e os cones são os mais gordinhos a gente evoluiu para o cone a partir do momento que a gente começou a poder perceber luminosidade em frequências diferentes então homem tem foco mulher tem uma observação do todo então se a gente pudesse caracterizar o jogo masculino a gente entende que ele é de uma alta atuação motricial ele tem representações formais acromáticas ou seja não tem nada rosa é cinza preto verde é linear inivelável ou seja busca objetividade é desafiador por habilidade ele é muito acional ele é ambientalmente simples na verdade o ambiente não importa muito a manipulação dele é apreendida pouco intuitivo racionalmente expressivo por que você está matando esse soldado porque sim eu recebi essa ordem morra com personagens previsíveis nada muda o cara que mata indivíduos em primeira fase ele vai continuar matando até o final e no final ele não vai ter nenhum grande tipo de oh meu Deus por que eu venho matando até agora não ele vai matar o último chefão e acabou e valoriza interesses particulares ou seja é da ordem egoica são jogos do Dexter então que jogos são esses Counter Strike Source jogos de pontaria porque a gente tem uma tradição caçadora milenar Mortal Kombat jogo de luta por que você está batendo nele não sei mas ele merece apanhar eu não sei porque eu estou batendo mas ele sabe porque está apanhando e se a gente começar a pensar no jogo feminino a gente entende que existem outras situações envolvidas é de uma atuação analítica as mulheres gostam de analisar as coisas representações formais extremamente cromáticas ou seja tudo é muito colorido modular e personalizável muito calcado na subjetividade o que será que acontece se eu fizer isso ok ele é desafiador por interpretação são jogos que buscam mais o mental ambientalmente complexo muito bem representado inclusive de manipulação intuitiva emocionalmente expressivo com personagens adaptáveis ok então final se ele fosse um soldado ele ia descobrir que na verdade enfim ele ia se perguntar por que isso e ia ter um grande enfim um grande clímax e valoriza interesses coletivos é por isso que as mulheres vão juntas ao banheiro e homens não já viu um homem chegar para o outro e aí cara vão no banheiro? já viram? não se um cara chegar para você e fizer isso você vai se sentir desconfortável mas as mulheres não vamos aí eu descobri o porquê parece que tem uma mesa de ping pong no banheiro feminino quando elas vão em três uma faz o jogo de fora só pode ser isso ou seja jogos são no caso do ponto de vista feminino jogos são da garota super poderosas né coloridos usando em três há exemplo de The Sims e qualquer jogo da linha Bejoolied ou como esse aí no caso é colapse né ok o que que tem isso? encontros e trinhos e encontros na verdade eu estou relacionando aqui situações interativas é a gente entende que do ponto de vista da interatividade esses encontros não precisam ser vamos dizer assim obrigatórios e formais e lineares como a gente sempre vem buscando na indústria e do ponto de vista da virtualidade a gente pode como potência buscar outras coisas né já que o nível de interatividade envolve reação manipulação e configuração a questão é que a gente tem um fato e esse fato tem que ser mudado o fato é de que o mercado é orientado para o público XY ou seja 60% do público é masculino apenas 40% do público é feminino segundo dados da ESA do ano passado a pergunta que a gente deixa aqui para futuros desenvolvedores é por que a gente está desconsiderando esse público né por que a gente busca disputar é só esse 60% quando a gente tem 40% para ser efetivamente investigado e vamos dizer assim atendido do ponto de vista das mais variadas jogabilidades se a gente continuar pensando assim a gente entende que essa é a diferença de jogos masculinos como Space Invaders que tem um burquê militar e de jogos femininos como Pac-Man espera aí Pac-Man não é feminino na verdade o Pac-Man surgiu justamente dessa observação e o Uriwatani Nananko descobriu que os jogos não precisam ter um caráter belicista que é apenas só uma fatia eles podem buscar outras formas de participação como no caso do Pac-Man que são transgeracionais e transgênero Pac-Man não é masculino e feminino então por que essa divisão e a gente entende que atualidade a gente está buscando isso de uma maneira ainda um pouco tímida como os joguinhos do Ui mas a gente está buscando a gente está buscando cada vez mais poder adequar discursos para as mais variadas leitores e a gente entende que a gente não tem que buscar um único tipo de público a gente tem que permitir que esse público ele sim busque as suas mais variadas estilos de jogo enfim busquei ser um pouco ultra rápido até porque o tempo está esticando mas depois a gente pode bater um papo aí muito obrigado pela atenção continuamos então ok muito obrigado Arthur por invitação boa tarde a todos vocês desculpas por não falar em português estou aprendendo mas para agora acho que é melhor para você e eu se eu falo em inglês games regulação there are two areas that I would like to touch upon the first concerns copyright Pedro has been talking about excesses in regulation and of course copyright immediately comes to mind the rights exploitation industry is always pushing for stronger copyrights IFPI the International Federation of the Music Industry has just released its annual report claiming that 95% of music downloads from the internet are illegal and of course that is claimed with the intention to increase copyright regulation pushing for things like the three strikes and you're out regulation that the music industry has been promoting since mid 2008 successfully in France recently also in England but there are also forces in Brazil who are asking for this kind of regulation that will kick people off the internet now looking at this issue from the game industry point of view the same is happening here you have 90% 95% of illegal downloads of games but it does not matter indeed the gaming industry has solved the issue by moving to the online real the most dynamic the most expansive area of the gaming industry is online games and especially browser games and here there isn't anything to copy so people have to go to the servers of the providers in order to play these games and indeed most of these games are free to play and people are very willing and very happy to pay for items and to pay for special features so copyright in this area is not an issue and it will increase with the next step which is towards cloud gaming where everything is happening on the servers and nothing on the desktops of gamers of course cloning of servers does happen but it's very easily traced so and also offline games have online components for example you can download Spore for free and play it offline but the moment you want to share your creatures with your friends you again need to go to the servers of Electronic Arts so for interactive works the internet is not a problem but it's the solution there is one big area that needs regulation though and that's net neutrality that is a big issue in the discussion about the Marco Seville which is being talked about in the parallel session over there now that's a non-obvious point why is net neutrality important for gaming we have to do with vertically integrated corporations nowadays so corporations that have a gaming division and a telecoms division for example Vivendi the French company or German Telecom as well German Telecom is now is not producing games but they have a gaming online gaming service where they sell access to online games and they sell games online so with this vertical integration we have exactly what Tim Berners Lee who invented the World Wide Web and is now heading the World Wide Web Consortium has always warned against so an overlap of interest of content and telecommunication services and companies like this are tempted to give preferential access to their own games so what happens is the following strategy there are other political forces that push for filtering provisions for example against child pornography but in the next step also for violent games and the technology that is being implemented here to effect this online filtering is deep packet inspection with deep packet inspection you can filter you can detect and filter certain protocols on the internet and once this technology is implemented it's very easy to give preferential treatment to certain kinds of traffic to the disadvantage of others so people who go to online game servers will find that certain games run very slowly the response time is very slow and then they go to other online games and they find the response time is very good so it's much more fun to play these games and they will stop playing the competitor's games of this vertically integrated corporation that I talked about so this is a matter of competition obviously this is unfair competition if your internet service provider slows down the service of a content competitor so what we see is the same strategy that we already have in physical stores it is very well known that electronic arts and other big companies pay stores to place their products on eye level in the stores so people will find these much more attractive jabba is a technique that is being strongly criticized in the ongoing copyright law reform here in Brazil and the ministry of culture wants to stop this but the same will happen in the online realm in the internet where nowadays we have a level playing field so a small company a small games developing company from Brazil from Germany from other peripheral countries in the gaming realm have the same chances to sell their products in the internet and this might change if net neutrality is not insured meaning that this giving preferential treatment to certain kinds of traffic over other traffic is being stopped on the legal plane so conclusion of a very short presentation no in my opinion no more regulation needed from the perspective of the games industry in the realm of copyright but very clearly strong and effective net neutrality provision is needed to ensure level playing field for smaller and mid-sized game companies thanks for your attention people what we tried to do this rapid mesa was mostrar to you some areas of studies related to games that we have developed no centro technology and society da fundação jitulio vargas do rio de janeiro coloquei aqui atrás o nosso site só para vocês terem uma ideia dos projetos em que a gente tem trabalhado e o centro o integrante do centro vão falar em várias outras mesas aqui da campus party a gente vou abrir para perguntas se alguém tiver alguma pergunta algum comentário a fazer a gente tem 5 minutinhos a gente precisa encerrar porque tem uma outra mesa aqui no palco de modem para começar e do outro lado o ronaldo lembra que também é do centro tecnologia e sociedade está falando então no final das contas a gente tem aqui dois apresentações do nosso centro acontecendo simultaneamente mas alguém tem alguma dúvida pergunta comentário sobre os temas que a gente abordou aqui nessa última uma hora e-mail sim não então bom então com pontualidade quase britânica já que a gente atrasou dois minutinhos gostaria de agradecer a participação de todo mundo dizer que nós passamos os e-mails dos palestrantes ao final das apresentações fique à vontade para entrar em contato com a gente a ideia é difundir estudos sobre games nas áreas de cultura arte conhecimento política e porque não dizer os estudos jurídicos ligados à questão das decisões judiciais dos projetos de lei que foram aqui apresentados tá bom pessoal foi um prazer então bom resto de evento para vocês um abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.